O acordo entre Secretaria da Fazenda do Estado e o Terminal de Contêineres de Salvador, TECOM, torna possível a fiscalização eletrônica de ICMS importação e a redução de 24 horas na liberação das mercadorias. Mais segurança na conferência dos cálculos dos impostos. Isso acaba representando redução de custo, porque um processo que era moroso, o que significava idas e vindas, ele agora pode ser feito de forma totalmente automática no nosso website. A integração substitui o modelo atual no qual o importador precisa ir à sede da Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito para as conferências necessárias. A parceria também se estende ao projeto Cefaz Online e contribui na maior arrecadação do ICMS. Nós temos mais qualidade na nossa fiscalização, mais segurança no que entra e até podemos redimensionar e redirecionar nossos recursos humanos, nossa área de fiscalização para outras áreas.